Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, minha salvação fraterna a todos, de modo especial você, devoto, romeiro, da mãe rainha, em gravatazinho, no município de Mauriti, Ceará. Então, estou aqui para fazer uma pequena reflexão com vocês sobre a figura de Maria. Exatamente. Maria, a igreja e a esperança. E para iniciar essa nossa reflexão, eu gostaria de iniciar com um versículo, o primeiro versículo do capítulo 12 do livro do Apocalipse. É um texto muito conhecido e que nós, geralmente, cantamos no momento da coroação de Nossa Senhora no dia 31 de maio. Que diz assim, apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher revestida de sol com a lua debaixo dos pés. A gente canta tantas vezes esse refrão, essa canção, nas coroações de Nossa Senhora. Então, essa bela página tão conhecida do livro do Apocalipse não se refere realmente a Maria, a mulher vestida do sol. De fato, representa o povo que é predileto e amparado por Deus com o máximo dos seus dons, que é o sol, que é a representação de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E pela vontade do mesmo Deus Pai, do povo, do povo predileto de Deus, nascerá um filho destinado a reinar para sempre, que é Cristo, o Messias, o nosso Salvador. Portanto, a mulher, revestida de sol, com a lua debaixo dos pés, representa a igreja de Cristo. Claro, uma certa leitura devocional a identificou com Maria. No entanto, não podemos negar que a figura da igreja ainda está ligada à mãe do Senhor. Uma vez que no povo de Deus e na comunidade eclesial, Maria desempenha um papel extremamente importante. De fato, a mãe de Deus, a mãe do Deus encarnado, Jesus Cristo, é um membro da igreja. Maria faz parte da igreja. A igreja se configura com Maria e dela participa sob todos os aspectos. Como primeira discípula, como primeira redimida, me vem em mente agora a canção do Padre Zezinho, primeira cristã, porque ela foi a primeira discípula e a primeira redimida. Maria é também, por causa disso, modelo da igreja. E porque a igreja mesmo se realiza na comunhão de todos nós com Cristo, a cabeça da qual somos membros. Maria, por isso, é mãe da igreja, porque é a mãe da cabeça da igreja. Nossa mãe porque, como batizados, somos membros de Cristo. E, como sabemos bem, caríssimos, tudo isso não faz de Maria uma divindade, uma deusa. Pelo contrário, como já foi assinado, antes mesmo da virgem, tem o próprio Cristo e a sua igreja. E Maria, em nada, tira a única onipotência de Deus Pai, que opera através do Filho e no Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que opera em Maria. Enquanto mãe do Senhor, como diz, cheia do Espírito Santo, Santo Isabel, enquanto mãe do Senhor e colaboradora na obra da salvação, Maria assume, contudo, uma posição particular. Um culto a ser visto abaixo de Deus, mas acima de todos os santos que nós veneramos. É o que nós chamamos de hiperdulia. Por um papel muito particular de intercessão em nosso proveito, em proveito de toda a igreja de Cristo. junto a seu Filho Jesus, da qual ele intercede. Jesus, que é o intercessor junto ao Pai, como sabemos. Além disso, a Mãe de Jesus não colabora na obra da redenção e salvação apenas com o ato de ter gerado o Filho de Deus, com a gestação virginal. Mas Maria está sempre associada a Cristo, seu Filho, na contínua luta contra o mal, na contínua luta contra o maligno, participando, ainda que implicitamente, de todas as obras realizadas por ele em benefício da humanidade, em benefício de todo o ser humano. Maria sempre acompanhou Jesus na sua peregrinação aqui nessa terra. Assim como havemos, como havemos, no extremo da dor e sofrendo diante da cruz, o seu Filho, que padeceu na cruz por nós. Mulher, eis aí o teu Filho. Filho, eis aí tua Mãe. Dessa forma, caríssimos, na obra contínua da redenção e salvação, mesmo que isso tenha sido feito exclusivamente por Jesus Cristo, o verbo encarnado, porque ele é Deus, que nos redimiu, Maria nunca foi uma espectadora passiva, mas constantemente atenta, pronta e participante, especialmente na sua obra especial de intercessão. Com a qual ela nos direciona, nos orienta para seu Filho. Maria não retém nada para si. Quando nos dirigimos a ela, ela leva tudo para seu Filho Jesus. É assim que nós lemos no Evangelho de São João, no capítulo 2, quando ela diz, fazei tudo o que Ele vos disser, fazei tudo o que Ele vos mandar. Em outra tradução. Enfim, entre tantas outras coisas que poderíamos aqui falar, sobre a figura de Maria, gostaria, para concluir, falar sobre a figura de Maria que nos encoraja a perseverar peregrinando nesta terra com os olhos voltados para o céu. Considerando que, se o nosso compromisso de testemunhar nos é exigido neste mundo, ainda somos sempre convidados a procurar as coisas do alto. Por que, como nos diz São Paulo aos Colossenses? Por que a realidade deste mundo, as coisas deste mundo, está destinado a passar? A figura deste mundo passa. Agora, então, no mistério de Maria, podemos contemplar a certeza que nos espera na realização da esperança que é o paraíso, que é estar definitivamente com Deus. onde veremos Deus como Ele é, configurando-se a Ele em tudo e nos identificando com uma dimensão muito diferente deste mundo, de escuridão, de trevas, de dor, de doença, de muitas preocupações. Maria, por isso, nos encoraja a alcançar essa esperança que já se torna certeza no compromisso constante nosso, no compromisso constante da fidelidade ao Senhor. Então, meu abraço a todos e que Deus abençoe. Vos abençoe.